Eu sou formado em gestão de empresas, mas sou falcoeiro há 10 anos. Há 10 anos que é falcoeiro? Exatamente. Porquê que entrou na falcoeiria? Pelo gosto das aves, pelo facto de me apaixonar, ter apaixonado pelas aves de rapina e depois soube que se poderia trabalhar com elas ou usá-las para caçar e comecei a fazê-lo e desde então nunca mais parei. O que é que tem de interessante de forma a que tenha, digamos, alterado a sua profissão e tenha enquadrado? No meu caso, no meu caso pessoal, é de facto da paixão pelas aves e a paixão por fazer voar as aves. A interação que há, a capacidade que nós ganhamos de interagir com elas, de voá-las, de caçar com elas, termos companheiros de caça das aves. Em relação à caça, é, digamos, um sistema, digamos, podemos dizer, natural de caçar? É um sistema natural de caçar, é aquilo que podemos chamar de uma caça ecológica, uma vez que a única coisa que existe é a interação de duas espécies, tal qual como existe na natureza. A ave irá, de alguma forma, tentar capturar uma presa que o faria, o que faz diariamente para sobreviver. Portanto, não há aqui uma intervenção, digamos assim, de fatores exteriores. É aproveitar as capacidades inatas da ave e, dessa forma, cooperarmos com ela, ou ela connosco, num ato cinegético. E o resultado da caça fica para segundo plano. A interação é, de facto, aquilo que é o elã da atividade. Ok, nós aqui temos aves de vários sítios. A questão é que todas as aves utilizadas em falcoaria são aves criadas em cativeiro. As aves da natureza são protegidas, portanto, não são para ser tocadas, por assim dizer. Portanto, todas as aves utilizadas em falcoaria são criadas em cativeiro com o intuito de isso mesmo, de serem usadas em falcoaria. E aqui, na falcoaria real de Salvaterra de Magos, temos aves de vários lados. Temos aves autóctones, do espaço do território nacional, ou da Europa, por assim dizer, mas também temos aves chamadas exóticas, de outras partes do mundo. Portanto, tentamos ter uma coleção de aves adaptada ou representativa da falcoaria atual. De facto, nós fazemos demonstrações no final de cada visita, de alto voo e de baixo voo, ou de baixo voo, sendo que o alto voo será com os falcões, o baixo voo principalmente com águias. E aí sim as pessoas veem a ave a voar como um treino. É um treino que nós fazemos com a ave. Aproveitamos para a ave voar e para a ave também se treinar. E as pessoas assistem a esse voo, a esse treino. E ficam a perceber um bocadinho melhor como é que interage a ave connosco. Essa interação é relativamente fácil ou não? Na perspectiva, digamos, das características destas aves. Não é propriamente uma interação fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Exige conhecimentos, exige alguma prática por parte do falcoeiro e de alguma forma também temos que ir aprendendo e cada ave é uma ave. Todas as aves têm um método básico para se treinar, mas depois também temos que adaptar esse método a cada ave. Não sendo uma coisa muito difícil, não é também chegar aqui e já está. Portanto, temos que ir com paciência, respeitar o ritmo de aprendizagem da própria ave e nos adaptando a esse ritmo e com os nossos conhecimentos a situação flui de alguma forma favoravelmente. com o meu ouvido.